Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo de bate-papo que é esse daqui que eu anotei aqui, né? Que o primeiro bate-papo que eu fiz com vocês foi porque eu vim pro Japão e o que eu acho daqui, né? E hoje o vídeo é sobre o YouTube, né? Porque eu comecei a gravar vídeos, essas coisas, né? Bom, então pra começar, já faz muitos anos que eu acompanho o YouTube, né? Que até então, assim, hoje eu ainda gosto bastante, né? Que, no caso, eu era super apaixonada pra ver videoclipes, músicas, assim, pelo YouTube, né? Às vezes filmes também. Aí, só que de vez em quando assistia vídeos, assim, sobre maquiagem, essas coisas, né? Só que de 100%, acho que 90% era pra assistir músicas e videoclipes, assim, né? Aí 10% era pra ver coisas, assim, sobre maquiagens, né? Aí teve um certo dia que eu tava navegando pelo YouTube, aí na página inicial, né? Assim, quando você entra no YouTube, né? Aí tem a parte de recomendações, né? Aí tinha um canal de uma moça, que acredito que todo mundo conheça ela, né? Que é a Tassélia Alcoléia, né? Que até então eu não conhecia, assim, que meu mundo, meu mundo, assim, se é que se diz, assim, no YouTube, era mais, assim, coisas de músicas, videoclipes, assim, né? E como eu falei pra vocês, 10% que acompanhava, de 100%, 10% seria, assim, pra acompanhar, assim, vídeos de maquiagem, essas coisas, né? Aí, através da Tassi, eu conheci, eu vi que tem um mundo diferente, assim, né? Que tem várias pessoas, assim, que também faz vídeos, assim, outros tipos de vídeo, né? Aí tá, né? Aí eu me apaixonei pelo canal da Tassi, né? Conheci o canal dela, comecei a ver os vídeos dela um atrás do outro, me apaixonei, assim, né? Foi, nossa, não sei nem te inscrever, né? Eu me apaixonei mesmo, né? Aí pedi pro meu marido, né? Ai, por favor, crie um canal pra mim, né? Porque, mas assim, com esse canal, no caso, era só pra mim me inscrever no canal da Tassi, né? Pra mim ficar, assim, qualquer vídeo novo, assim, que ela postar. Aí, no caso, eu, como ia estar inscrita no canal dela, então ia aparecer na minha notificação, né? Quando ela postasse um vídeo novo, algo assim, né? Aí, com o tempo, eu comecei a conhecer o canal de várias meninas, e que eu gostei também, e me inscrevi, né? Aí, teve um... Aí, parando um pouquinho, né? Aí, teve um certo dia que eu tava pensando bastante sobre isso, né? Ai, o que eu devo seguir profissionalmente, assim, né? Aí, é... Porque, assim, sonhos, assim, no caso, assim, relacionado à profissão, já tive vários sonhos, assim, né? Já quis, quando era criança, já quis ser apresentadora de programa, aeromoça, que mais, dançarina. Aí, o desejo que mais durou em mim foi sobre psicologia, né? Aí, só que, sabe quando você sente que falta alguma coisa, assim? Não sei descrever, mas sentia que faltava alguma coisa, né? Apesar de ser apaixonada, assim, eu nunca estudei psicologia, mas, assim, eu já fiz consultas psicológicas, né? Aqui no Japão, lá em Ramamatsu, né? Só que, eu sentia que faltava alguma coisa, assim, sabe? Não sei descrever, mas sentia que faltava alguma coisa, né? Ai, alguma coisa... É, não sei descrever, mas alguma coisa faltava em mim, né? Aí, eu tava pensando, assim, né? O que será que Deus quer que eu siga profissionalmente, né? Aí, eu comecei a orar, assim, pra Deus, né? Todas as noites, pedindo, assim, inspiração pra Ele, né? Que também Ele quer que eu siga profissionalmente, tudo. Aí, depois de... Assim, pra minha surpresa, a minha resposta foi até que rápida, né? Porque, depois de alguns dias, assim, do nada, assim, sabe, gente? Eu tava mexendo no computador, assim, como de costume, tava navegando pelo YouTube. Aí, assim, eu tava sozinha em casa, né? Aí, de repente, assim, dentro de mim, parece que alguma coisa falou assim pra mim, né? Ah, eu faço vídeos pro YouTube, né? Aí, eu pensei... Sabe, aquilo lá... Eu não tava... Juro por Deus que eu não tava pensando, assim, sabe? Ai, o que será que Deus quer que eu siga profissionalmente, assim, né? Eu não tava pensando nada disso. Eu tava navegando normalmente, como... Como das outras vezes, quando eu navegava pelo YouTube. Aí, alguma coisa, assim, dentro de mim falou assim, né? Ah, siga o YouTube, né? Faça vídeos pro YouTube, né? Aí, eu pensei... Nossa! Achei estranho, assim, né? Porque eu toda tímida, assim, né? Fazer vídeos pro YouTube nunca me passou pela cabeça, né? Aí, eu pensei vídeos pro YouTube. Aí, depois... Aí, que eu me toquei, sabe? Aí, eu pensei... Nossa, mas eu tava pedindo inspiração pra Deus, né? Que caminho que Ele quer que eu siga, né? Aí, que eu me toquei e que Deus me inspirou, assim, né? Ah, no caso, assim... Que eu senti, assim, dentro de mim, né? Ah, faça vídeos pro YouTube, né? Aí, fiquei eternamente grata, assim, por essa inspiração, tudo, assim, né? Mas, assim, lembrando, né? Que eu tô gravando vídeos, assim, não, assim, pra me enriquecer, essas coisas, pra ganhar dinheiro, pra ficar famosa. Não é nada disso, né? Eu tô gravando vídeos, assim, simplesmente porque eu gosto, assim, né? Porque aí, dá pra me aproximar, assim, das amigas, da família que tá lá no Brasil. E também pra conhecer gente nova, né? Que eu gosto de conhecer gente nova, né? Aí, eu lembro que... Lembro não, né? Tipo, até hoje, assim, eu recebo... Nossa, até hoje? Que palavra, né? Assim, não é isso que eu quis dizer, assim, que eu recebo, assim, sabe? De vez em quando, eu recebo mensagem de pessoas novas, assim, que eu conheci, sabe? Virtualmente. E, nossa, não tem palavras pra descrever a gratidão que eu sinto, sabe? É uma felicidade, assim, que muda completamente o meu dia, né? Se, por exemplo, se eu tô feliz, tipo, vendo essas mensagens, fico muito mais feliz, assim, sabe? Fico pensando na mensagem da pessoa, pensei, nossa, que alegria, né? Saber que eu fiz mais uma amizade, conheci mais uma pessoa, mesmo que virtualmente, né? Nossa, é uma alegria, assim, inexplicável, né? Aí, era isso, né? Que, assim, futuramente, assim, eu não sei como que vai ser, né? Que amanhã a Deus pertence, né? Mas, assim, o que eu posso dizer, assim, que... Mesmo eu ter sentido, assim, que isso foi como se fosse uma resposta, uma inspiração, digamos assim, né? Uma inspiração, eu faço, assim, mais por hobby, assim, né? Porque eu trabalho, tudo, mas eu faço por hobby, né? Mas, assim, é uma coisa, assim, que eu gosto muito, que eu sinto um amor, assim, nunca imaginei que eu iria, um dia, né? Iria gravar vídeos pro YouTube, nunca imaginei, né? Ainda mais eu sendo tímida do jeito que eu sou, né? Aí, no caso, assim, eu tô fazendo com o maior prazer, assim, sabe? Meus vídeos não são perfeitos, né? Mas eu pretendo, assim, né? Pouco a pouco ir melhorando. E é isso, né? Assim, é uma coisa, assim, uma alegria, assim, inexplicável, assim, que eu sinto, sabe? Gravando vídeo, assim, pra vocês, conversando com vocês, contando qualquer novidade pra vocês, que eu considero vocês minhas amigas, né? E é isso, né? O meu bate-papo, né? Que ficou quase oito minutos, né? Então, era isso, né? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado do vídeo, né? E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu irei responder com o maior carinho, né? Muito obrigada por tudo, desejo uma ótima semana, uma semana produtiva, cheio de amor, cheio de conquistas, cheio de saúde, cheio de coisas boas pra todas vocês, né? E muito obrigada por tudo, então, um beijão, tchau, tchau!